Olá, meus lindos! Espero que vocês estejam muito bem na santa paz de Deus. Sejam todos bem-vindos ao canal e hoje a nossa aula é esta linda pantufinha que diz, ou seja, dela não é nem kid, essa daqui é uma 33-34, é para um adolescente, tá? Eu elaborei esse passo a passo com muito amor e carinho para vocês, tá? É um passo a passo diferente, vocês estão vendo que o solado aqui está aparecendo, está de fora. Eu tenho uma aula no canal, só que essa parte aqui eu fiz com fita de cetim, se eu não me engano, o ano passado, tá? Ou foi viés. E aqui, olha, eu fiz com a própria Lúcia, tá? Espero muito que vocês gostem, tá? Gostou? Deixe um like, comenta, compartilha, inscreva-se no canal. Ao inscrever-se, põe o sininho para tocar, que é para vocês ficarem por dentro de todas as novidades que serão lançadas no canal. Ok, meus amores, tá? Isso aqui foi elaborado um passo a passo com muito amor e carinho para vocês. E se vocês disserem, Cléo, eu quero fazer o outro modelo, que cobre a sola, o molde já serve para fazer dessa forma. E o passo a passo, eu ensino a fazer desse jeito, tá? Porque do outro jeito, vocês já sabem. A pantufa kids, tá? É o mesmo molde dela, esse aqui, tá? Então, só que maior já, esse aqui é um 34. E, de fato, eu espero que vocês gostem. Ok, meus amores, eu vou deixar na descrição desse vídeo, as minhas redes sociais, tá? O link das minhas redes sociais, para que vocês possam estar me seguindo no Facebook, Instagram. E também, eu vou deixar o endereço da loja física do Milton Cortes em chinelos e acessórios. Ele que fornece essa pelúcia, tá? O Milton tem variedade de cores, de pelúcias lisas, de pelúcias estampadas, tá? Vocês podem ir na descrição desse vídeo. Para você que faz suas compras direto na loja, eu vou deixar o endereço dele, tá? No endereço da loja, tudo certinho para vocês. E para você que faz suas compras de forma virtual, eu vou deixar o número do WhatsApp. Ok, meus amores, agora, apreciem esse passo a passo, porque ele é diferente, tá? E, nesse passo a passo, vocês vão dar oportunidade dos clientes de vocês, dos filhos e etc, né? Sair para um shopping, sair de casa, olha, com o solado de fora, entendeu? Então, a parte de cima fica intacta, só vai sujar essa parte de baixo, então, tranquilo, vocês também vão ter um bom preço para essa pantufa. Ok, meus amores, agora, vamos lá aos nossos materiais. Tchau, tchau! Então, meus lindos, para fazer essa pantufa eu usei, olha, manta RH, pelúcia, cola Amazonas, pincel, régua, tá? Um escudo do Capitão América, lápis, giz da costureira e estilete, tá? E qualquer outra coisa que eu esquecer de pôr aqui, vocês podem ir na descrição do vídeo que vai estar tudo certinho, tá, meus amores? Porque, às vezes, é tanta coisinha que a gente, às vezes, faça batida, mas tá tudo certinho na descrição do vídeo, fica tudo certinho. Então, minhas lindas, hoje a gente vai fazer uma pantufa masculina, tá, no número 33 e 34. Então, eu vou fazer um modelo diferente. Esse modelo aqui, vocês já sabem. A pantufa Kids é desse jeito, né? A pantufa feminina infantil. Essa aqui vai ser uma masculina. Como é que eu fiz? Pra poder fazer esse modelo, você vai ter que fazer desse jeito, olha. Eu vim aqui com o lado de dentro, o lado de fora é o lado maior. É o lado que excede, né? Eu vim aqui, ó, e fiz isso aqui, risquei aqui, ó. Viu? Risquei certinho aqui toda essa bordinha, tá? Como eu não vou fazer com esse lado, eu virei esse lado aqui pra esse outro lado aqui, ó. E risquei, ó, aqui. Não vou trabalhar com essa parte aqui, ok? Vocês já sabem o procedimento de como usar esse molde. Eu vou trabalhar só com essa parte aqui de dentro, tá? Tô repetindo porque, às vezes, tem pessoas que ficam com uma dificuldade de entender, tá? Vou trabalhar só com essa parte aqui do verso. Por isso, eu vou repetir novamente, ó. Eu fiz assim, risquei. Vim aqui na marquinha do risco e fiz isso aqui novamente, ó. E risquei novamente aqui e ficou desse jeito, ó. Oval, ok? Então, esse é o detalhe desse molde pra esse modelo que nós vamos lançar agora, tá? Então, vamos continuar a nossa aula. Só mais um minuto. Pra iniciar nossa aula, eu já cortei rente aqui, tá? Com as correias. Vou tirar os botões. Fazendo dessa forma pelos iniciantes. Nosso chinelo é um 33 e 34, tá? Um top. Você também lixa, tá? Lixa, você pode lixar, que é pra ficar poroso, tá? E lava bem o chinelo com detergente, tá? Aí você vem aqui na cola e passa a cola aqui no furo do botão, tá? Desse jeito. Aí vem novamente com um pouquinho e faz aqui, tá? Isso eu vou fazer em todos os botões e em todos os furos do chinelo. E já volto com vocês. Pronto. Aqui eu já deixei o tempo, tá? Passei em todos os buraquinhos e em todos os pinos. Em todos os pinos aqui do botão, tá? E agora é só fazer o contato. Desse jeito. Ó, ficou assim. Tá? Agora a gente reserva. Então, meninas. Eu esqueci de colocar que eu usei a manta RH também, tá? A manta RH, o fio de nylon de 0,35 também, tá? E uma agulha de número 6 ou número 7, tá? Isso aí depende de como você é acostumado. Você vem aqui, ó, e passa o lápis nas bordas. Fez essa marcação? Você vai fazer um corte. Você vai recortar. Você não vai recortar, tipo, por fora aqui do risco, não. Você recorta por dentro do risco, ok? Essa parte de dentro, ó. Pra não parecer o risco. Você vai cortando todo o tempo, desse jeito, por dentro do risco, ó. Aí não vai ficar parecendo. Tá vendo só? O risco fica pra fora do corte. Beleza, meus amores? Você vai e faz o seu corte desse jeito. E outra coisa, meninas. Vocês que chegaram até aqui, assistam o vídeo pra poder fazer, tá? Se vocês gostarem, claro. Tá. Agora eu reservo rapidinho. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui. Aqui também eu já fiz o meu risco, ó. Vocês estão vendo? Eu vou cortar aqui no meu risco também, tá? Do jeito que eu cortei aqui, eu vou recortar a pelúcia. Só um minutinho. Vocês podem também fazer dessa forma, tá? Cortar a pelúcia e não recortar ainda no risco. Tá? E fazer isso aqui que nós vamos fazer agora, tá? Vamos fazer uma costura. Bem na borda. Pelo lado da manta RH, que eu já tô com o tamanho certo. Tá? E eu vou fazer isso aqui, ó. Mece tudo certinho pra não fugir, tá? Meio centímetrozinho pra dentro da manta RH. E eu vou fazer isso aqui, ó. Desse jeito. Aí, o que que nós vamos fazer agora? Agora, a gente recorta, tá? Bem nas bordas da nossa manta RH, ok? Eu vou recortar e já volto com vocês. Chegamos no próximo passo. Eu vou mostrar uma coisa que já tá aqui no vídeo, mas eu vou falar de novo. Vocês vão fazer o recorte pra fazer esse modelo só dessa parte do verso. Ó, cheguei, fiz isso aqui, ó. Tá? E recortei, tá? Risquei desse lado. Depois, eu vim aqui do mesmo jeito. Do meio pra frente. E risquei novamente meu molde. Ó. Tá? E recortei, ok? Só vamos usar o verso. Quando você quer fazer a tradicional, você usa. Faz aquele outro passo, tá? Esse passo a passo já tá na pantufa Kids, infantil, feminina, tá? Aí, aqui, ó. Você já tem o seu tamanho exato. Você vem aqui e junta os dois desse jeito, ó. Tá? Aí, agora, você vem aqui, ó. Seis centímetros aqui, do zero pra dentro, pra fora, tá? Aí, você vem aqui com o lápis e já dá uma marcada aqui no seis centímetros. Beleza? Aí, você vem aqui e já faz, ó. Um fio reto aqui, ó. Tá? Fiz isso. Viro. Fiz esse lado, deixa eu cortar os fios, já cortei. Aí, vem aqui, ó. Bem aqui, ó. Tá vendo? E... Posso alfinetar, mas eu vou preferir fazer uma costura aqui nas bordas, porque fica mais fácil pra vocês entenderem, pra vocês também não errar, tá? Porque eu coloco um em cima do outro e já vou costurando, né? Por causa do hábito. Mas aí, pra quem não sabe, às vezes fica um pouquinho difícil. Então, eu vou grudar aqui na costura, ó. Eu posso até fazer um zigue-zague. Bem melhor. Vou deixar essas bordas juntas. Aqui, grudadinha na outra, tá? Pronto. Fica bem mais fácil pra vocês entenderem, tá? Ah, Cléo, e se eu não tiver máquina, você vem com uma agulha e alinhava tudinho certinho aqui, tá? Eu já tô fazendo assim só porque fica mais fácil pra gente dar aula assim. Aí, você vê o lado que a pelúcia... Opa, desculpa. Bati aqui. Que a pelúcia tá descendo assim, você deixa essa parte pro lado de cima, tá? E aqui, você marca aí... Ó, vem aqui... Aí, eu vou alfinetar. Mas você pode pegar uma agulha e alinhavar tudinho, tá? Vou alinhavar pra vocês... Pra que vocês se sintam mais à vontade. Mas se eu faço rapidinho, alfinetando, tá? Só um minutinho. Pronto, ó. Eu venho aqui no meu risco. Coloco bem aqui, ó, tá vendo? Alinho aqui no risco. Na minha marcação, na realidade. Ó, só é... Se você tiver alfinete e gostar de alfinetar, eu vou fazer desse jeito aqui. Por causa de algumas pessoas, né? Que, às vezes, não tem máquina e também tem a dificuldade de usar o alfinete. Que, realmente, pra usar o alfinete, você tem que ter uma intimidade. Mas essa é a questão de você ter essa intimidade com o alfinete. Depois que pegou, minha filha, vai longe, viu? Tá? Olha. Mesmo assim, eu vou usar o alfinete. O hábito é horrível, né? Aí, eu vou pegar essa parte aqui, ó. E já vou deixar aqui, ó. Eu vou pegar um alfinete. E já vou deixar... Pra poder eu vir caminhando de lá pra cá, ó. Tá, beleza? Olha aí, gente. Não dá nervura, tá? O molde tá tamanho exato. Aí, meus amores. Sem medo, você só vem... Alinhavando. Tá? Não precisa ser ponto pequeno. É pontos largos. Porque isso vai ser passado na máquina. E se você for fazer na mão, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar e vai fazer tudo no ponto atrás. Não vai fazendo ponto alinhavando, não. Vai fazendo aquele pontinho atrás. Que ele fica igual o ponto de máquina. Fica um serviço bem feito. De qualidade. Não só bonito, mas seguro. Ok, meus lindos e minhas lindinhas. Agora, eu vou terminar de fazer essa costura até aqui, ó. E já volto com vocês. Pronto. Terminei de alinhavar. Fica desse jeito. Ok, meus amores. Fica um trabalho hiper, mega seguro e lindo. Aí, você vem aqui, ó. E corta todo esse excesso aqui. Que é pra sua próxima costura você não ficar confusa com nada, tá? Você pode vir aqui e corta todinha essas beiradinhas aqui, tá? Curtou? Você vai pegar... Ó. Você mede aqui mesmo. Você vai fazer uma tira da pelúcia, ó. Você faz assim. Aqui ou no chinelo, tá? Ó, tá vendo? Ou no próprio chinelo. Você vem aqui e mede, ó. Tá? Pronto. Fez isso? Beleza. Vamos pro próximo passo. Esse passo a passo eu já tenho no canal. Só que essa parte do viés aqui, eu fiz com fita de setinho ou foi com viés mesmo, tá? Vocês vão pegar dois dedinhos e meio, tá? E vão fazer a tira. Cortar essa tira como se fosse um viés do próprio, da própria pelúcia. E agora... E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ver o nosso lado de dentro. É esse aqui, ó. A curva maior é o lado de dentro, o lado interno. Nós vamos começar bem aqui. O que que a gente vai fazer? A gente vem aqui, ó. Dobra essa pontinha aqui, tá? E inicia bem aqui, ó. Uma outra costura. Agora, nós vamos pra máquina mesmo. Pronto. Vim aqui bem rente, tá? Mede tudo certinho. Aí, você já vem aqui e põe na máquina. Ó. Aí, começa a fazer uma costura, tá? Gente, essa pantufinha aqui dá pro teu filho ou a tua filha ir pro shopping até pisar na chuva. Só não é legal pegar a chuva, mas pisar num local com água vai dar, porque a parte da lateral do chinelo não vai ter pelúcia, ok? Ó. Aí, você faz desse jeito que você está vendo fazer. Aí, vem girando com a sua máquina ou com a sua mão, tá? No ponto atrás. Dá tranquilo pra fazer na mão. Ó. Ó. Facinho, né, meus amores? Ó, tá vendo? Você vem aqui. Eu tô só com cuidadinho, porque tem que ficar um por cima do outro. E não pode ultrapassar de um lado pro outro. Tem que ficar tudo aqui, ó. Certinho. Essa parte aqui tem que ficar rente aqui, ó. Rente, ó. Aí, eu venho arrumando. Ó. Beleza, meus amores? Aí, você... Ó. Vem só arrodeando toda a borda, aonde eu já coloquei a manta RH e aonde eu já coloquei a parte de cima do chinelo, ó. Você vem, ó, tranquilo e calmo. Essa parte que entra bem aqui, a gente tira e desce o pezinho da máquina de novo. Ó. 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 Ó, já vamos enxergar na parte que a gente vai encontrar aqui, ó. Ó, 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 gente. Ó. 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 E aqui eu já posso encerrar. Ó. Tá vendo? Tá bom? Ficou desse jeito. Essa ponta aqui, eu posso cortar. Esse pedacinho só aqui, tá? Que sobrou. Eu corto. E agora... Agora eu vou fazer um zigue-zague ainda aqui, tá? Na borda total. E pra me certificar de tudo, vai ficar... Vem da hora, né? O acabamento, tá? Pronto. Ficou assim. E agora, vamos pro nosso próximo passo. Agora, vamos dar uma desavaçada aqui, tá? Fazendo isso aqui, ó. Aí, eu venho aqui, ó. E tira esse fio, tá? Só é puxar, que ele sai de boa. Eu já cortei ali. Ó. Onde ele estiver, você faz isso que eu acabei de fazer. Você vem aqui também, ó. Vira as laterais. Tá? Tá? Ó. Aí, fica assim. Aí, ó. Você vem aqui... E vira, deixando o beicinho de viés, tá? Tá vendo? Não é pra virar, fazer virar desse jeito aqui, assim, não. É pra deixar aquele beicinho aqui de viés mesmo, tá? E aqui, também, você pode dar uma alinhavada antes de você costurar. Olha aqui. Aí, nessa minha costura, eu venho aqui e puxo, gente. Não deixe esse resto de fio aí, não, tá? Fica um serviço mal acabado. Valeu. Sem força aqui, gente. Puxar. Ó. Onde tiver a pontinha, você vem puxando que sai tudinho, tá? Só um minutinho. E agora, você vem bem aqui nessa bordinha aqui, ó. E vai alinhavar bem na beirinha, assim, ó. Desenfiou. Só um minuto. Aí, alinhava toda essa bordinha. Só um minutinho. Pronto, ó. Eu alinhava, vou alinhavar até mais aqui um pouquinho. Só até aqui. Aqui, eu vou dar um ózinho e vou sair daqui. Porque esse alinhavo, eu vou dar só pros calcanhar. Só pra mim fazer isso aqui. Na hora que eu costurar, ficar tudo bem arrumadinho, só um minuto. E agora, eu vou pegar de novo só que essa parte daqui, ó. Começo a alinhavar. Só precisa a parte do bico e do calcanhar, tá? Desse jeito. Chegar aqui, eu volto com vocês. Pronto. Ficando assim, ok, meus amores? Aí, eu venho aqui, como eu já puxei pra franzir o que eu vou precisar de franzir. Aí, já dou meu nozinho aqui, nessa parte. E saio, ok? Pronto. Agora, aqui, a gente vem aqui e estica, olha. Aqui, já tem um pedacinho de fio. Olha como é que fica, gente. Tá vendo? Ficou um beicinho de viés. Ok? Olha aqui. Tá ok. Ficou uma coisa bem feita. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pra máquina, novamente, tá? Depois de tá viradinho, tudo certinho aqui, olha. Aqui, eu inicio a minha costura novamente, no mesmo lugar. Gente, perdão que eu tô trabalhando com a linha azul, porque isso aqui, como tem acabamento, a gente não pode pôr uma outra tonalidade de azul. E nem de outra cor, tá? Tem que ser essa cor mesmo. Ó, aí, você ajusta, vem aqui, arruma, puxa aquele beicinho pra fora, tá? Que é pra ficar o viésinho bem arrumadinho aqui, ó. Opa, opa, opa. Nosso ponto tá nozinho. Mas é no fio reto que eu quero agora. Ó. Vou costurar dentro dessa costura aqui, ó. Cheguei aqui, vocês arrumam pra ficar bem alinhado, bem acertado, bem plano. É isso que eu quero dizer. Ó. Novamente. Ó. 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 Vocês estão vendo que aqui tem a marca onde foi a costura, ok? Então, deixa eu diminuir um pouquinho aqui na câmera pra vocês verem. Eu tô vindo nessa costura aqui, tá? Só basta ir arrumando. Ó. 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 Pensa numa pantufa deliciosa, porque como ela fica toda forradinha, gente, ficou muito gostosinha. Essa aqui você pode fazer pro seu marido, pros seus filhos, pra sua filha, pra toda a família. E também, claro, fazer pra vender, né, meus amores? Ó. Pronto. Pronto. Ponto de parada. Ó. Só um minutinho. E agora, olha aí, gente, como ficou, tá? Tipo, pra você tá em casa, você pode fazer só aquele forro. Agora, essa aqui dá pra você levar seu filho pro shopping. Aí, você vem aqui, ó, e corta essa rebarba aqui, ó. Corta todo esse excesso. Porque nós não vamos precisar dele, tá bom? Ó. Com muito cuidado, com muito carinho, muito amor, você vem e faz esse corte, e também não pode errar, tá? Minhas lindas e meus lindinhos. Você tem que ter bem cuidado. Pronto. Olha, gente, como foi que ficou. Esse resto de pelúcia a gente não joga, tá? A gente guarda pra fazer as nossas almofadas mais pra frente, ó. Tá vendo, príncipes e princesas? Eu amei o resultado. Agora, a gente vai fazer a colagem do símbolo do Capitão América. Olha só, gente. Como é que é essa pantufa. Olha. Você compra o solado da cor. Fica chique. Também pra essa cor, eu poderia ter posto um preto, até um marrom. Mas o preto e o azul é o ideal, tá? Aqui eu já fiz a colagem do símbolo do escudo do Capitão América. Agora eu vou ensinar vocês a colar o símbolo, tá? Só um minutinho. Agora, minhas lindas, nós vamos colocar aqui o símbolo do escudo do Capitão América, tá? Olha aqui, a gente vê. Esse aqui é o lado de dentro, tá? Então, é desse lado aqui que nós vamos trabalhar. Então, é esse lado aqui. Eu venho aqui. E vejo, como esse ainda não tá com o seu lado, eu venho bem aqui, ó. O que que eu vou fazer, ó? Deixo bem aqui um do ladinho do outro. Aí, vou colocar bem aqui, ó. Ok? Fiz isso. Ó, ele vai ficar com o dedão aqui. E um dedão aqui. Ainda falta subir só um pouquinho aqui. Ó, um dedão aqui e um aqui. Aí, eu baixo ele assim, ó. Ele já vem com o adesivo, tá? Ele é termocolante. Aí, você vem, coloca uma fraldinha em cima. Deixa eu terminar de abrir aqui, que eu não posso mais nem soltar essa parte aí agora. Ó. Vem aqui com uma fraldinha. E já venho com o ferro, tá? O ferro eu coloquei no máximo. A gente põe de 15 a 30 segundos. A gente fixa em cima, tá? Aí, é só contar de 1 a 30. Tá? Pronto. Terminamos de fazer a nossa colagem. Ó, meninas. Agora, você vem e dá uma arrepiada na pelúcia, porque ela ficou bem passadinha. Ó, gente. Que facilidade, viu? Pronto. Você vai pegar o ferro, aquecer o ferro. Coloca, geralmente, no médio pro máximo. No meu ferro. Pronto. Agora, só terminei de arrumar aqui. Venho com uma agulhão. E solta a pelúcia que pode ter ficado presa aqui na costura, tá? Ó. Solta, que é pra ficar mais bonitinho, mais arrumadinho. Gente. Como sempre eu falo, uma arte minha, tá? Eu fico criando formas de ajudar. Tá? De facilitar também. Ó. Aí, você vem e tira todas as pelúcias que tiver colado, ó. Faz isso aqui, tá? Pra poder a gente iniciar a colagem. Porque como a gente fez um, cortou as bordas. Aí, claro que fica coisa pra... Pra tirar pelos, né? Pra tirar. Beleza? Fez isso. Vamos preparar pra colagem agora. E outra coisa, símbolo completamente colado. Tá bom, minhas lindas? Agora, chegou a hora H. A principal das horas. Que a gente vai fazer a colagem. Aí, com muito respeito, cuidado e carinho. A gente vem aqui, ó. Faz isso aqui, ó. E aí, ó. Essa parte aqui, a gente vem em fio reto, tá? Ó, vem alinhando tudo em fio reto. A parte que a gente passa na pelúcia. Aonde tá em aberto, a gente passa primeiro por debaixo, assim, ó. Pra depois vir por cima. Ok? Vê que a gente tirou bastante pelo, mas ainda fica, né? E essa camada, ela tem que ser generosa, tá? Agora a gente vem aqui por fora. Por cima do pelo. E aí, ó. Quando for depois, na hora da colar, a gente vem e faz esse beiço aqui, tá? Essa boquinha aberta aqui, esse beiçinho aí. A gente vem e cola ele antes de fazer o contato, tá? Aí, aqui não tem segredo, viu, meus amigos? Aqui é só passar cola, tá? Esticando ela, espalhando sempre pras bordas, que eu falo sempre, espanando desse jeito assim, ó. Não precisa aquele excesso, tá? É uma camada generosa, não é generosíssima. Não há necessidade, porque vai fazer o contato, vamos passar nos dois lados. Não é preciso ficar passando horrores de cola, tá? Agora eu vou terminar de fazer essa parte, já volto com vocês. Pronto. Olha, tá na hora do contato, ó. Já não tá mais... Aqui fica assim, já tá no ponto. Esse modelo eu costumo iniciar aqui pela boquinha, deixa... Olha, aquela parte lá, a gente vem aqui e faz assim, tá? Onde tiver. Eu arrumo, alinho tudo, pra depois fazer o contato, tá? Ó. Ó, tá tudo solto ainda, tá? Agora sim. O que que eu faço? Me falta colocar um pouquinho esse aqui pra dentro. Ó, eu vou pressionando com os dedos, assim. E em seguida, eu piso em cima. Tá? Eu ponho no chão e piso em cima, tá? Pressiono com o meu próprio peso, que já fica muito bem... Aí. Pressionado. Só um minutinho. Pronto, gente. Olha como é que fica dentro. Aquela delícia cremosa, que vocês já sabem. Só que agora, vocês já conhecem, já me conhecem, né? Já sabem que não vai parar por aí. E o meu trabalho, eu gosto de fazer bem acabado. Olha, vocês vêm aqui, dá arrumadinho aqui. Mete a mão aqui. Dá uma penteadinha com a mão. Deixando o pelo bem lisinho. Bem fofinho. Pra poder tu bater a tua foto. Pra mostrar pro teu cliente. Não faz de qualquer jeito, tá? Olha. Tá? Agora eu vou pegar uma navalha. Vou botar quatro milímetros pra fora. Quatro milímetros. E vou golpear o chinelo. Aqui, ó. Também aqui, meio centímetro pra dentro, tá? Tá? Vou fazer esse cortezinho em toda a borda. E já volto com vocês. Pronto. Agora, você vai pegar. Eu coloquei dois metros de fio na minha linha. Minha agulha de número seis. Tá? Deixei a pontinha já com nozinho, tá? Fiz o rasgo aqui. E agora, nós vamos iniciar a nossa costura. Porque a gente vai costurar. Eu não consigo fazer pantufa se não costurar. Meu trabalho pode jogar na máquina. Pode lavar. Fazer o que quiser. Porque tem garantia. Ó, entrei bem no furo. Onde eu fiz. Não sei se dá pra ver, mas... Olha aí, tá vendo? Não sei. Tá dando pra ver, né? Então, esse furo eu fiz em toda a borda. Aí, a gente vai... Puxar o fio aqui. O que ficou fora. E vem em pontos largos. Tá? Aí, desce a agulha. E observação. A gente passa bem na costura, tá? Ó, saiu bem no risco. Bem no corte, tá? Porque tá igual um risco o corte que eu dei, ó. Vamos usar nylon. Por quê? Porque o nylon é transparente. Eu poderia usar linha de pipa. Mas como é branca, o nylon é transparente. Aí, o que a gente vai fazer? Tem um trem aqui. Só um minutinho. Pronto. Puxei, olha. Aqui já tem um ponto. Fica lá dentro. Não parece. Você puxa. Tá? Aí, você vem com pontos largos. Não precisa ser ponto... É... Pequeno. Como quando é pra gente costurar... Calcanhar de pérola e etc. Não, tá? Eu não vou colocar nem trava. Ó, nem parece. Tá vendo? Fica uma coisa tão discreta e tão bonita. Um acabamento tão rico, eu acho. E muito seguro. Por isso que eu não paro de trabalhar dessa forma. Ó, cadê o ponto? Sumiu. Beleza, meus amores? Em pontos largos, vocês vão dando pra cima e pra baixo. Ó. Olha aqui, ó. Sumiu. Mais um pontinho. Eu vou fazer assim em toda a borda do chinelo. Por cima da costura. Opa, opa, opa. Só mais esse e eu vou acelerar o vídeo. Porque a nossa aula já tá muito longa. Meninas, eu agradeço a todos vocês que são inscritos no canal, tá? Agradeço muito ao meu bom Deus. Por cada vida. Por cada um de vocês. Muito obrigado, tá? E pra você que está assistindo essa aula e ainda não é inscrito, inscreva-se, tá? Põe o sininho pra tocar, que é pra você ficar por dentro de tudo que será lançado no canal. Ó. E agora eu vou terminar de costurar. Quando eu for fazer o acabamento, volto aqui com vocês. Olha, trabalho super discreto. Ó. Não parece. Tá? Não parece nada. Isso é seu trabalho e fica super seguro. Já volto com vocês. Pronto. Chegamos no nosso final aqui, tá? Eu tô fazendo isso aqui, ó. Puxando já o meu fio. Olha, gente. Não parece que tem costura. Toda a borda, tá? Aí, eu só fiz atravessar a agulha aqui no final, ó. Desse jeito. Subi e desci duas vezes. E fiz assim, ó. Ok? E vou cortar aqui, ó. E está pronto o nosso trabalho. Agora é só arrumar, ó. Pra ele ficar bonitinho. Se faz assim. Aí, vê pra onde que tá indo. Ó. Quando vocês forem bater suas fotos, aí você deixa tudo bem arrumadinho. Que fica muito fofo, muito lindo, ó. E as pelúcias que estão coladas aqui. Aí, já vai. Ok, minhas lindas e meus lindinhos. Pronto. Pronto. Aqui está o nosso... Olha que lindo. O nosso modelo, tá? Masculino. De pantufa. Que eu tinha lançado só a pantufa aqui. De feminina, né? E a masculina, eu fiz assim, ó. Deixei o salato desse jeito. Ah, Cléo, eu quero fazer daquela outra forma. O molde está pronto pra fazer da outra forma. Tá? Aqui é uma inovação do canal. Espero muito que vocês gostem. Gostou? Deixa um like. Comenta. Compartilha. Inscreva-se no canal. Ao inscrever-se, põe o sininho pra tocar. Que é pra vocês ficarem por dentro de todas as novidades que serão lançadas no canal. Ok, meus amores. Deixa o like. Porque quando você deixa um like, o YouTube entende que você gostou do nosso conteúdo. Comenta pra gente estar melhorando ainda mais o nosso trabalho, tá? Os comentários ajudam bastante. E o compartilhamento ajuda no crescimento do canal, tá? Meus amores. Eu peço pra vocês que vocês possam estar compartilhando, gente. Eu amei. De paixão. Eu acho que o dono vai amar. Esse aqui já não é meu. É uma encomenda. Eu só vou entregar. E resolvi fazer a aula pra vocês, tá? Então, a masculina eu fiz desse jeito. Vocês podem fazer a feminina também. Desde que a cor da pelúcia combine com o solado, ok? Aí, pode sair na rua tranquila. Pode ir pra um shopping. Pode passear com o pezinho bem quentinho. Ok, minhas lindas e meus lindos. Agora, meus amores, eu agradeço a todos vocês, tá? E meu bom Deus, por vocês ficarem até aqui assistindo essa aula, tá? Agora, fiquem com Deus, tá? Eu vou mandar assim... Beijo pra todos os inscritos e inscritas, pra todos aqueles que visitam o canal, tá? E que ainda não são inscritos, tá? Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Agora, fiquem com Deus, porque eu, ó... Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.